Onde é que eu tava mesmo? Você tava quando você agora voltou, depois de quatro meses parado. Ah, esse cara tá vendo aí, o Monaco tá ligeiro. A galera fala que o Monaco tá sempre voando, o cara tá esperando. Tá vendo? Eu troquei a maconha. Então, aí eu voltei, mano, nesse cenário muito difícil, assim. E aí foi uma parada, mano, que eu sempre tinha uma rotina inteira. Eu treinava de meio-dia até, sei lá, 11 da noite. E às vezes ia dormir. E eu lembro que foi quando eu comecei a fazer stream. E aí de onde surgiu o Baia na Lista, né? Eu tava fazendo stream jogando normal. Aí ia começar um campeonato em MSI, que é um mundialito ali de LOL. Aí eu falei, vou fechar a live que eu vou assistir aqui. E a galera falou, mano, mas assiste aí com a gente. Mantenha aí, deixa a tua câmera aí e assiste com a gente aqui junto, tá ligado? E aí eu fui assistindo e comentando o jogo pra galera e tal. E aí que começou o quadro do Baia na Lista, tá ligado? Que depois foi um quadro que cresceu muito hoje. A gente, tipo, todo final de semana é 30, 40, 50 mil pessoas. Que foda, mano. Online. Da hora demais. Acompanhando a gente todo final de semana. Ou o jogo do CBLOL ou o jogo de alguma outra liga do mundo, tá ligado? Que a gente, às vezes, a gente faz. Foi uma parada doida. Mas no começo não foi tão bom assim. Aí no começo foi muito cobrado, pô. Aí como pro play e tal. E eu segui nesse caminho meio a meio por uns seis meses. Até que eu realmente aposentei e falei, mano, vou parar e vou pra stream. Vou pra stream porque tem um caminho. Que tava dando mais rendimento também, eu imagino. Mas não muito. Não dava dinheiro ainda, não. Pô, 40 mil pessoas assim. Mas não, 40 mil é hoje, Monark. Naquela época era cem. Ah, entendi. Nessa época eram pouquíssimas pessoas, tá ligado? Que me acompanhavam. Era cem pessoas e tal. Entendi, entendi. E daí, isso daí, mano, eu tô falando de final de 2019. Final de 2019. Aí eu comecei a pegar um público... Mano, esse cenário de... Quando eu comecei como streamer foi foda também. Porque, apesar de gostar muito, tal, da Twitch, e gostava demais de fazer a live, tem todo o cenário financeiro da minha família que era a minha prioridade máxima de cobrir. Daí, mano, eu recebi um contrato da Nonolive na época. Já ouviram falar, já, Nonolive? Pra ganhar uns dólares ali e tal. Pô, falei, mano, pô, demais. 2019, 2019? 2019. Nonolive. Em 2019 já tinha uns seis, sete meses de Facebook Game, né? Que já tinha abarcado a galera. Já, já chega a história do Facebook. Ah, tu foi pro Facebookão? Mano, o Facebook foi foda. São, tá aí e foi pra Nonolive. A gente também foi pro Facebook. E deu bom? Porra, pra caralho. Deu só existe por causa disso. Deu bom porque a gente conseguiu financiar o flow, cara. A gente bancou. É, esse era o meu plano. Só que dois anos com o dinheiro que a gente streamava no Facebook. Mano, esse era o meu plano também. Ah, então. Mas aí fui pra Nonolive. Pô, acho que pra ganhar 3 mil dólares na época. 3 mil dólares. O dólar não era tão alto, mas, mano, um sonho, tá ligado? Eu como pro play, pô, acostumado a ganhar, pô, salários eram mínimos ainda na época. Quanto que eles ganhavam? Na stream ou como pro play? Como pro play. Mano, como pro play naquele comecinho era mil reais, foi aumentando, dois, cinco, tá ligado? Entendi, entendi. Hoje em dia já tá bem maior o salário. Não, hoje em dia, quem é grande, sim, né? Tem uns caras ganhando 20, palco por mês. Mas e a média dos jogadores? Diria que a média hoje no CBLOL, mano, uns... Pô, a média mesmo ali, vou botar uns 5 mil, 6 mil. Tá bom já, né? Tá ligado? Tem uns caras que ganham absurdo. Porra, mas a média... Mas tem muitos que ganham dois, tá ligado? Três, assim. Ah, eu já acho ruim. Eu acho que se você tá dedicando a sua vida a algo, você tinha que ganhar pelo menos uns três e tal. É, porque às vezes a galera pensa, pô, mas o cara ganha dois mil reais por mês, não pode reclamar. E realmente não pode. A situação que a gente tá vendo no Brasil aí, não dá pro cara reclamar. Mas você tem que entender que é diferente você ganhar dois mil sendo pro player do que você tá num estágio, não é algo do tipo, né, mano? Porque se você tá num estágio, você vai usar aquilo pra alguma coisa na tua vida. Se é pro player, você pode aposentar com 30 anos. E aí, você era pro player, você vai botar isso no seu currículo pra entregar pra quem? Tá ligado? Então essa é a parada. Então talvez dois mil reais não funcione pra muita gente, pô. Porque você tá ganhando ali, mas você tá guivando a sua vida. Bom, se mora em São Paulo já era dois mil reais, não dá pra você fazer porra nenhuma. Você pagou aluguel e olha lá. Exatamente. Você tá guivando a sua vida na parada. Então tem todo esse cenário aí. Aí pronto, aí foi a nono live, mano. Aí nono live... Fomos a boa grana ou não? Vou começar a mudar de vida. Tamo rico, igão, tamo rico. Falei, pô, três mil dólares? Pô, tô acostumado a ganhar nada aqui. Vou ganhar, sei lá, dez pau por mês. Deu um mês de plataforma. A parada acabou. A parada acabou. Chegaram pra mim e falaram, mano, não vamos mais investir no lobby, caralho. Eu fui pra parada, mano. Mas te pagaram, pelo menos? Um mês. Pagaram um mês. Três mil dólares. Aí tal. Aí eu volto pra Twitch, começo... Vou fazer live. Boa cara de cu. Boa cara de cu. Não, a cara de cu vai vir depois ainda. Volto pra Twitch, pego os numerozinhos ali até que começa a crescer e tal e consigo um contrato com Face. Boa ou não? Não sei. Boa. Tá ligado? É um contrato maneiro. Um contrato maneiro pra ganhar um valor. Acho que hoje eu já posso falar aqui, mano, mas pra ganhar... O dólar na época, não sei quanto era, mas sei lá, pra ganhar uns 40 pau por mês real, tá ligado? 12 mil dólares. Era o primeiro contrato do Face. 40 mil reais, assim, e... Mais até de vida, mano. Não sei quanto que tava naquela época, mas é uma grana, mudança de vida muito foda. Ninguém ganha isso no Brasil. Não ganha. Não, isso... Então, você ganhar isso no Brasil, você tem que ser executivo pica de uma multinacional. Exatamente, mano. E dentro da minha família, a gente foi criado num cenário que, pô, quem ganha 10 mil reais é milionário. Sim. Na minha cabeça era assim. Eu nem sabia que era possível ganhar 40 mil, pra ser bem sincero. Tipo... Eu sei exatamente o que você tá falando, Baiana. Não, eu sei exatamente o que você tá falando. Você passou por isso? Sim, cara. Então, você tá entendendo, mano. Quando chegou a parada pra mim, eu falei, não é possível, isso aqui é real, mas beleza, mas vamos, né? Tava começando a entender o cenário de streaming, que era real. E aí, foi uma parada foda, mano, porque eu fui pro Face e deu um, dois meses. E quando eu fui pro Face, mano, essa parada de 40 mil, eu lembro que... Eu lembro que eu liguei pro meu pai, velho, de um jeito assim, comemorando uma vitória na vida, tá ligado? Eu liguei pro meu pai falando, pai, vencemos, acabou, GG, tá ligado? A gente tá com contrário de um ano aqui, ganhando 40 mil. Não vamos ficar milionário, mas vamos pagar a dívida, vamos pagar a dívida e vamos ficar suave, mano, tá ligado? E daí, mano, comemoração do caralho, finalmente, eu nunca me permiti, velho, tipo, sei lá, me aliviar ou achar que tava tudo bem, durante todo o processo. Essa foi a primeira vez na minha vida, mano, já com 25 anos, final de 2019, que eu falei, cara, eu acho que eu posso relaxar aqui um pouco, tá ligado? Depois de tanto tempo de luta, a vida como pro play aí, todo esse cenário de saúde foi foda, e daí eu falei, mano, acho que dá pra dar uma tranquilizada aqui, vou ligar pro meu pai e falar que vencemos, porque todo aquele cenário eu ficava mandando dinheiro pra casa e tal, mas aí eu falei a tru pra ele, ó, tudo que eu venho falando aí que eu tô rico e tal, não é assim, o dinheiro que eu tô mandando é praticamente tudo que eu tô ganhando, mas agora esquece isso que agora acabou, agora a gente vai mudar de vida a família inteira. Tu falou essa revelação e como que foi? Falei, não, ele ficava na dúvida, ele ficou na mesma pegada. Meu primo hoje trabalha comigo e ele não acreditava também, ele falou, pô, mas tá aparecendo na TV, tá aparecendo não sei aonde, achei que tava rico, tá ligado? Achei que tava ganhando muita grana, tava ganhando mil contos por mês e aparecendo na Globo e tal, é isso. E daí, mano, teve a parada do Face aí, pô, dinheiro pra caralho, um, dois meses, acaba o Face e fala que vai parar, vai cortar tudo. Não, sério, é o que aconteceu isso? O Face fala que vai cortar tudo, mano. Com dois meses de contrato? Com dois meses. Caralho, que merda, que merda, cara. E aí eu tava, mano, na pegada que ia mudar de vida, GG, ganhamos, pô, liguei pro meu pai, mano. E assim, é como eu falei, mano, uma parada muito forte e sentimental porque eu vi o meu pai passar, mano, décadas, literalmente ali, mano, preocupado com parada financeira. Quem é mais humilde sabe que às vezes dinheiro é um assunto recorrente na família porque é a sobrevivência, mano. Você tá sempre falando, todo dia falando, pô, vai ter que aumentar a dívida, pô, esse mês não vai dar, tá ligado? Esse mês na conta não vai fechar, não. Tá ligado? Vai ter que fazer tal. Então, realmente, mano, a minha família comemorou isso, esse contrato com o Face como se fosse, mano, um troféu... Ganhar na loteria. Ganhar na loteria, cara. E é foda esse lance. O cara firma contigo um contrato de um ano, com dois meses o cara te chuta? Exato. É foda, né? É foda. Não é uma empresinha qualquer, né? É o Face fucking book, né? Exato. E eu, mano, eu sou o cara que sempre investi muito na parada, com o que dava. Então, eu já mandei uma parte desse dinheiro pra minha família, óbvio, o que deu. E daí, como eu tava entrando na pegada de streamer mais tryhard mesmo, eu já investi também no identidade visual, pica, tá ligado? Paguei 20 pau no identidade visual, tudo achando que ia ser o sonho. Então, eu comprometi meu dinheiro. Mudei pra casa com os moleques pra dividir com os amigos meus, o Rakim e tal, me comprometi com outro dinheiro. E, tipo, eu não guardei, porque eu achei que, mano, o contrato de um ano tá suave, tá ligado? Total, faz sentido. Eu vou receber mais 40 mil semana que vem, tá tranquilo. Semana que vem tem mais 40 mil, tá suave. E aí, rola essa parada, mano. E aí, a parada... E ao mesmo tempo que eu recebo essa notícia, e aí eu penso, né, pô, vou voltar pra Twitch e tal, eu recebo a notícia da Twitch que eu perdi a parceria da Twitch, porque eu tinha ido pro Face, tá ligado? Pra passar esse tempo. E aí, mano, e aí esquisitou, aí esquisitou. Aí tu voltou com cara de cu. Mano, com cara de cu, mas aí eu fiz uma parada depois que deu muito certo, mano. Mas nesse cenário... Esse meio tempo todo que aconteceu antes do Facebook, durante o Facebook todo, foi um momento foda, porque eu tinha ido pra casa e eu tinha que decidir dar win, se eu vinha mesmo como streamer, dar a parada da vida ou não. E eu tinha, tipo, 5 mil reais. Eu não tinha nem onde morar aqui, eu morei de favor aqui, em São Paulo. Não tenho família aqui, não tenho nada. Então eu morei de favor na casa do Boludo, inclusive. E o cara tava streamando no Face já, eu ainda não. Foi num momento ali que eu tava tentando buscar pra ser streamer na Twitch. E daí que começou a história do By Burger, porque eu só comia pão, tá ligado? Eu tava morando de favor na casa do cara, eu não tinha dinheiro, o que que eu fazia? Eu comprava pão infinito e só comia pão na live. E eu fazia, mano, a live infinita. Tipo, ele tava com um contratinho de Facebook ali pra fazer 5, 6 horas de live por dia, e literalmente eu tava na casa dele, eu falava, mano, pra não atrapalhar a tua live, quando tu for abrir, eu vou fechar a minha. E quando você fechar a sua, você me acorda. Eu tô indo dormir, então quando você fechar a sua, você me acorda que eu vou fazer a minha. E esse aí foi o cenário que eu realmente comecei a crescer aí, porque eu fazia live, mano, 15, 16, 17 horas por dia, tá ligado? O tempo que o cara não tava online, eu tava. E ali no finalzinho de 2019. E aí foi rolando toda essa parada, eu não tinha dinheiro guardado, mano. Vim pra cá realmente dando a vida pra tentar de tudo ou nada. E daí quando rolou essa parada do Face, mano, esquisitou demais, tá ligado? Foi um momento muito pesado pra mim emocionalmente. Mas eu imagino, cara. Depois de tentar tantas coisas, mano, eu nunca tinha me permitido achar que deu certo, tá ligado? Imagina se o Face só quita a gente em dois meses, lá no começo do flow. Que vocês comprometeram, imagina. Não tinha flow. Exatamente, não tinha flow. Vocês comprometeram a parada, compraram equipamento, talvez o que deu. Talvez tivesse flow porque eu tinha uma grana. Mas eu não estaria pobre. Mas tu tinha uma grana guardada. É. É, tu ia ficar pobre. Não, eu não ia ter flow, cara. Eu não sei se eu tinha grana suficiente. Eu acho que a gente gastou mais dinheiro do que eu tinha guardado. É possível. Com certeza gastou. Salve Facebook. Aí eu não posso falar o mesmo, né, mano? Vai se fuder, mano. Não, é, eu também sou meio puto lá com eles, lá. Porque eu tomei um chute na bunda, mas graças a Deus, no mesmo mês que eu tomei um chute na bunda, o flow começou a pagar meu salário. Foi um bagulho de Deus, mesmo. Ah, você teve a sorte, né? Eu não tive essa sorte, mano. E daí foi a parada, né? Aí rolou a parada de, tipo, voltando pra Twitch, sem dinheiro. E eu nem tinha decidido voltar, mano. Isso foi um momento, como eu falei, foi um momento muito pesado, velho. Porque foi um momento da minha vida que eu comemorei a parada, finalmente. E deu errado de novo. Eu falei, mano, não é possível, tá ligado? Já tinha rolado com a nono, já tinha rolado como pro player várias situações que eu achava que, pô, ia dar muito bom e que ia mudar de vida e nunca vinha, mano. Era literalmente vivendo pra pagar juros por, sei lá, sete anos, tá ligado? E eu já tava ficando velho, a pressão vai aumentando, tá ligado? Você vai ficando velho. E aí eu, quando achei que tinha irritado mesmo, aí chega essa notícia. Uma parada, mano, eu pensei, pensei em desistir, pensei... Você chegou a falar com sua família? Essa parada, não. Então, mano, foi foda, porque como é que eu ligo pro meu pai? Eu fui, eu, tá ligado? Eu não consegui. Falando a real, eu não consegui. E aí eu tive que meter o louco infinito. Porque esse foi o momento que eu pensei em desistir. E, sendo bem sincero, mano, desistir de tudo, tá ligado? Desistir da vida, mano. Porque tudo que eu tava tentando e tava dando o meu máximo há muito tempo já, tá ligado? Não é como se fosse só ali três meses num try hard. Eu já vinha num tempo longo, dando o máximo, o máximo, o máximo. E só era, pô, pra trás, pra trás, pra trás e a galera, pô... Tem umas paradas que você nem pode controlar, né? Não é uma coisa que, tipo... Exatamente. Foi você que... Só foi acontecendo. E daí eu nem consegui falar pro meu pai. E daí, quando... Eu liguei pra ele pra falar que fodeu tudo, acabou. Tamo pobre de novo, tá ligado? Tipo, é tamo rico, tamo pobre. Eu tava nessa vida há muito tempo. Tamo rico, tamo pobre. Parece o Chicó e o... É, o Chicó e o João Grilo. É o Chicó e o João Grilo, mano. Fico rico, fico pobre. Fico rico, fico pobre. E eu falei, caralho, mas agora eu tô pobre real, tá ligado? Porque eu não tinha guardado dinheiro que eu tava confiando no contrato. E aí, não consegui... Liguei pro meu pai pra falar. Aí ele veio trocar ideia comigo. Meu pai é um cara que, mano, desde o começo, né? Ele me apoiou do jeito que dava. Porque às vezes eu falo pra galera que... Você vim de família humilde, você tem um caminho muito mais difícil pra seguir. A galera acha que é só o dinheiro de ajudar num projeto, de ajudar se der errado. Mano, mas eu vejo que, tipo, é mais da galera... Da sua família mesmo podia te ajudar de suporte de alguma coisa. Por exemplo, eu recebi um contrato, cara, e mandava pro meu pai, mostrava pra ele. Eu vi ele triste pra caralho de não poder me ajudar, tá ligado? Ele vê a parada e... E meu pai, pô, veio da roça, tá ligado? Meu pai nasceu na roça e foi pra cidade pra trabalhar. Tipo, o cara trabalha desde criança, tá ligado? E não teve esse estudo, tá ligado? Nunca entrou na faculdade nem nada. E daí ele pegava os contratos e falava, mano, não consigo. Não consigo ajudar porque eu não sei o que tá escrito aqui, tá ligado? Não consigo te ajudar com nada. E, mano, com tudo. Eu vejo que tem muita gente aí que tem... Que tem alguém da família que pode ajudar. Um tio que é advogado, não sei quem que é contador, não sei quem que é não sei o que, juiz, tá ligado? Então, às vezes, quando eu falo pra galera, a galera fala, pô, mas... Você vim de uma família, assim, humilde e tal, é difícil só por causa da grana? Mas não, mano. Além da grana, tem todo um contexto geral. É a estrutura mental da família, né? Exatamente, cara. Isso é uma família realmente estruturada, que é uma parada que eu não tive. Tipo, a profissão mais comum na minha família é vendedor de leite, tá ligado? E não é vendedor que o cara tem uma indústria de leite. É o cara que vai na roça de manhã cedo, pega o leite e volta na cidade pra vender. Sacou? A parada que eu falei que eu já fiz de carroça, tá ligado? É uma parada que eu já fiz de carroça com o meu tio. Salve o tio Wilson aí, brabíssimo no corre desde sempre. E aí, mano, a gente já fez esse corre. Depois a galera conseguiu aí, salvou os burrinhos aí, conseguiu comprar a moto depois de muito tempo. E faz esse corre de moto até hoje. Essa é a profissão, tá ligado? Mais comum na minha família. Como é que eu pego um contrato de alguma coisa, de um time, tá ligado? E mando pra fazer. Vai ajudar com o quê? Então, nunca tive suporte. Já aconteceu a bizarrice, cara, de eu vender sem saber também o que tava fazendo, mano. Porque como pro play e tal, você não quer ficar pensando em certas coisas, tá ligado? Eu vender o direito da minha imagem infinito pra uma marca por dois mil reais. Pra sempre. Pra eles me usarem a minha imagem e fazer o que quiser. E eu teria que fazer o que eles quiserem pra eles, pra sempre, por dois mil reais. Mas esse contrato é legal, né? Mas esse contrato é legal também, né? Uma fé. Depois entenderam, tá ligado? Depois a gente foi conversar com os caras. Falou, pô, isso aqui é abusivo e tal. E os caras realmente, pô, tentou entender e tal. E foi tirar. Mas isso são coisas que acontecem, mano. Quando você não tem respaldo de nada, tá ligado? Não tem ninguém, mano. Eu vim pra São Paulo sozinho. Não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha nada. Tudo tiro no escuro, tá ligado? E daí, pronto. Aí vai começando a acabar a história ruim. Agora vai ficar maneiro. Relaxa, é. Relaxa, relaxa.